TVC, aqui você se vê. TVC, aqui você se vê. Esse é o nosso programa pelo canal da TVC, o www.dair.tv. O programa de hoje eu converso com a jornalista Beth Joliver. Vai falar dos assuntos polêmicos do seu programa. O nosso repórter André Lemos foi até o Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro, para mostrar os bastidores da peça O Corcunda de Notre Dame. Aqui no palco, os meninos do grupo The Way vão cantar suas músicas românticas ao vivo. E uma entrevista exclusiva com a cantora Valesca Popozuda. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Para ter sucesso, amor, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderosa. Vejo que eu vou te falar, eu sou a diva que você quer copiar. Percebeu que o programa estava... E, gente, o telefone está tocando aqui na TV. Será que as pessoas já querem participar com a gente ao vivo? E olha que a gente está no primeiro bloco ainda, hein? Será que? Será que? Quem vai falar comigo aqui, gente, ao vivo no programa? Estou nervosa. Eu estou nervosa, gente. Estou nervosa. Será que tem alguém para falar comigo? Olha, o grupo The Way já está aqui nos bastidores. São três meninos mega simpáticos, entendeu? Adorei, já conversei com eles ali um pouquinho, já chegaram mais cedo, almoçaram em Petrópolis, entendeu? Rolou todo um esquema aqui, vai ser maravilhoso. Tem alguém na linha já, é isso mesmo? Tá bom, tá. Estou bom. Pera aí, já vai falar. Já falam que está bom, está bom, estou vindo aqui, gente. Tem que ser rápido. Joga para a gente quando a gente fala. Fala aí. Alô? 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 Oi, Sueli. Oi, meu amor. Tudo bem? Oi, olha. Olha, estou muito feliz por você. Que bom, que bom. Fico feliz também por você ter ligado. Muito. Eu não estou em casa, mas o carro está assistindo. Ah, é? Que legal. Você está só me ouvindo então, não está me vendo? É, ele está vendo, mas eu não estou em casa. Está na rua, né? É, mas não esqueci de ligar para deixar um grande abraço para você, não. Ah, Sueli, obrigada mesmo. Olha, eu sei que você vai assistir a reprise, eu sei que você gosta tanto do programa, você vai ver que o cenário está novo, é uma nova história. Maria, obrigado a você, obrigado mesmo, tá bom? Não, olha aí, espero que você fique muito, muito tempo com a gente na telinha. Se Deus quiser. Eu estou muito feliz. Que bom, eu fico feliz também, tá bom? E quando quiser aparecer, a casa é sua. Está bom, meu amor. Tudo de bom. Valeu, um beijo, Sueli, obrigada. Beijo, tchau. Beijo, tchau. E você aí, não sai daí, gente, você está entendendo na internet, ou então você está na sua sala, pela TecTable, aí no Canal 16, não sai daí. Eu vou rapidinho dar um comercial e já volto, ok? Estamos no ar. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja gente nessa situação. Duda Fashion Se você está cansada do seu visual Duda Fashion tem a solução Tratamentos de beleza em geral Com qualidade e atendimento especial Duda Fashion é sensacional Duda Fashion é sensacional Duda Fashion é sensacional Pessoal, hoje eu estou aqui para conversar sobre o assunto que não é brincadeira A pedofilia Muitos casos de pedofilia acontecem dentro de casa Com parentes ou pessoas próximas da família Por isso, fique atento a qualquer mudança brusca de comportamento da criança Ela pode estar querendo dizer que algo não vai bem Vamos acabar com esse terror Para que nossas crianças possam mostrar a ser apenas crianças Se você souber ou suspeitar de algum caso de pedofilia Denuncie pelo Disque 100 Respeitar a vida É respeitar o direito da criança de ser feliz Pedofilia não é brincadeira Eu sou o ator Pedro Malta Eu estou junto ao NIT Nessa campanha contra a pedofilia Eu sou o ator Pedro Malta 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 quem fala é a maria félia oi maria tudo bem meu amor tudo ótimo tá gostando que da casa desejando boa vida tudo de bom ai que bom que bom que eu conheço você daí tá que bom fico feliz que bom pra você obrigado você mora onde maria agora a gente tá continuando rosa né maria porque o rosa é um tom gostoso bonita maria gostou da minha roupa estou morrendo agora né então tá bom maria brigada pela sua ligação tá bom um beijão pra você tudo de bom obrigado meu amor tá bom obrigada mesmo valeu um beijo maria tchau tchau bom gente você também pode estar em casa ligando pra mim falar da recado que é uma da vez para sua mãe para sua tia para sua irmã liga pra cá que o nosso programa é assim entendeu você tem espaço aqui na tv eu te dou seus passos de conversa de fafoca é aquelas coisas bom e sabe quem vai estar daqui a pouquinho mostrando uma entrevista maravilhosa são é uma entrevista imensa gente mas assim vale a pena você não sair daí porque foi muito divertido daqui a pouquinho aqui valesca popozuda olha gente eu queria dizer você o seguinte que o nosso programa vai ter vários quadros que você pode participar você vai poder ganhar prêmios aqui no programa sendo que você vai ter que acessar o nosso site e lá no site do programa que é www.programadasamara.com e se inscrever nos quadros eu posso ir na sua casa te dar presente tem um quadro muito legal que você vai homenagear as pessoas que você ama tem muita coisa legal veja só como é fácil você acessar o nosso site roda aí pra gente para participar do nosso programa é muito fácil acesso o site www.programadasamara.com lá no site você encontra os vídeos as fotos e também as inscrições dos quadros do nosso programa não deixe de participar esperamos você e aí gente viu como é fácil você participar vai lá se inscreve essa semana a gente antes do programa entrar no ar eu já tinha recebido vários e-mails e assim pode ter certeza que de qualquer qualquer hora eu vou bater na sua casa e quero tomar aquele café quentinho eu vocês vamos mostrar aqui pra todo mundo que a gente é amigo ok então é isso então tá me dizendo que tinha gente que ligou mas a ligação já caiu e aquelas coisas bom daqui a pouquinho vou conversar também com o rafael ele que apresentava aqui com a gente apresentava o programa drogas e dúvidas e tá vindo com um projeto novo tá fazendo participando do programa da besta de oliveira e já tá aqui nos bastidores me olhando e não pode aparecer só eu tô vendo ele entendeu aquela coisa você não vê mas eu vejo mostra ali mostra pode mostrar os bastidores pode mostrar eu acho legal mostrar outra câmera ali atrás esperando a chapa é isso daqui a pouquinho aqui pra gente ok para a gente não sai daí porque o nosso programa só tá começando ok eu vou dar um intervalo muito rápido e olha você pode mandar mensagem para a gente tô esperando aqui eu tô recebendo mensagem aqui as pessoas mas não estão se identificando manda o nome manda onde você é para conseguir falar com você porque aparece o nome não sei quem tá falando tá bom eu volto já rapidinho da zona sul por enquanto é só uma campanha de alerta adote o consumo consciente de água já para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação e aí 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 pessoal hoje estou aqui para conversar sobre o assunto que não é brincadeira a pedofilia muitos casos de pedofilia acontece dentro de casa com parentes ou pessoas próximas à família por isso fica atento a qualquer mudança brusca de de comportamento da criança ela pode estar querendo dizer que algo não vai bem vamos acabar com esse terror para que nossas crianças possam trazer apenas crianças se você souber ou suspeitar de algum caso de pedofilia denuncie pelo diz que sem respeitar a vida é respeitar o direito da questão de ser feliz pedofilia não é brincadeira eu sou o ator Pedro Malta e eu estou junto ao NIT nessa campanha contra a pedofilia e aí e aí e aí e aí e aí Samara, de Trangos e Barrancos, estou aqui Deodoro, te ama Um beijo, a internet está complicada aqui Deodoro, melhor essa internet Bom, e agora eu vou receber aqui no palco, gente Vem comigo Esse rapaz que eu conheci Já conheço há bastante tempo, né Mas agora, pessoalmente, eu conheço há pouco tempo E ele fazia um trabalho muito legal Aqui na TV, que era um programa chamado Drogas e Dúvidas Falava, né, sobre drogas, sobre cerveja Tirava as dúvidas das pessoas E era muito legal o programa O programa teve uma temporada de dois meses E agora está fazendo uma nova história na TV E eu vou conversar com ele sobre isso, ok? Vem pra cá, Rafael, pode entrar E aí, meu amor? Que bom estar aqui com você, Samara É muito bom poder estar aqui na sua estreia Que bom, feliz também Diga uma coisa, o que vem de novidade pra gente? Você estava no Drogas e Dúvidas, ficou quanto tempo no ar? Ficamos por volta quase que uns três meses A proposta do programa era essa mesmo A gente ficaram algumas Fazer algumas temporadas, né E, se Deus quiser, a gente ainda volta com Drogas e Dúvidas Mas, pra as pessoas não se verem longe de mim, né Mas eu estou todos os dias aqui na TVC No programa da Bete Me diga uma coisa O programa da Bete Cada dia tem um tema Ou então, né Acho que agora está rolando um tema fixo Bastante tempo sobre ônibus, né? Semana passada a gente fez Na verdade, duas semanas Uma semana inteira Sobre a situação dos ônibus Muitas pessoas perguntando Denúncias Quando as pessoas fazem denúncias Nós vamos às ruas Pra apurar isso E colocamos isso em pauta De uma forma responsável De uma forma De um jornalismo bem bacana Bem sério Que é típico aqui da nossa TVCidade, né? Que bacana Então, a princípio, você só está com a Bete mesmo, né? Sim, nós estamos pensando Já estamos estudando alguns outros formatos Projetos novos É um projeto novo Que já está pra vir Pra gente conseguir Já colocar em prática Mas, é isso E a gente está com esse projeto E, por enquanto Vou ficar na Bete e na Rádio Que é onde eu tenho um programa diário, né? Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês Um dia eu estava aqui em Petrópolis E aí o Rafael falou assim Vamos lá, vamos lá conversar Conhecer a Rádio Eu não conhecia, né? A Rádio Imperial, não é isso? Imperial E, assim, é muito legal Que o trabalho que ele faz Que a Rádio é católica, né? E, assim, lógico que eu não fui de Samara Eu estava sem maquiagem Foi o Rogério, na verdade E eu achei muito legal Assim, as pessoas A mensagem que o programa passa Sim É muito bacana, né? É, é uma coisa bem bacana Porque o Bispo de Ocesana aqui O Bispo de Petrópolis Dom Gregório Ele tem essa mensagem De universal Bem universal E bem De trazer as pessoas pra perto E, através do nosso programa Nós temos esse contato Porque a rádio é um meio muito direto É muito rápido E quando a gente pensa Que as pessoas não estão ouvindo As pessoas nos ligam Você viu? Eu vi, eu vi É, as pessoas ligam É muito bacana mesmo Muito bacana Bom, eu quero, assim Quero que você volte a algum programa Porque ficar só entrevistando na rua Não é a mesma coisa no estúdio Não é o programa seu É, é verdade Até porque eu quero lá, né, gente Aquela pessoa que já se joga no programa Nem tem o programa ainda Mas você já se joga Ela pode aparecer É Gente, assim Quando eles avisam que tem ligação O entrevistado daqui A gente fala A gente faz tudo, né Porque o programa É todo mundo junto e misturado Claro Vamos ver quem está na linha Alô Alô Quem está falando? Daniel Oi, Daniel Tudo bem? Tudo Você é da onde, Daniel? Eu sou do Rio Eu sou do Governador Eu sou do Governador Que bacana Tá gostando do programa, Daniel? Tô Ai, que bom Estou muito feliz Com os meninos também É, eles já estão aqui nos bastidores, hein, Daniel? Daqui a pouquinho Você vai ouvir Qual música você mais gosta dos meninos? Deles, Cholei Cholei? É Vai cantar Eles vão cantar essa música hoje aqui, hein? Vão Vão Vou pedir pra eles Estou bem nervosa Bem ansiosa É o quê? Tá nervosa? Tô Não fica não Não fica não que eles estão ali nos bastidores do programa Daqui a pouco vai estar cantando pra você, tá bom? Tá bom Manda um beijo que eles estão ouvindo Pode mandar um beijo pra eles Ok Beijo, meus amores Muito a favor de vocês Olha, arrasou Obrigado, Daniel Legal Beijo Beijo Essas participações são tão bacanas Nessa hora A gente vê que é verdade Que as pessoas estão assistindo, né? Então, além de estar assistindo As pessoas estão gostando Porque se a pessoa não gosta Não liga Eu fico muito feliz Porque é o seguinte É engraçado Porque a pessoa fala assim Ah, por que você não faz gravado? Gente, gravado não é a mesma coisa Do que ao vivo A gente tem a resposta imediata das pessoas, né? É verdade O telefone não para de tocar É muito bom, né? Tá bom, bom Tá melhor que Madureira Ai, Madureira Olha, Madureira A gente quer ir aqui no meu programa, Madureira Só não tem televisão pra você quebrar Não vai quebrar o meu computador, não, hein? Tá? Rafa, obrigado pela sua participação Ah, adorei o cenário Gostou? Adorei, achei muito bacana Então, assim Que Deus te abençoe Que você possa continuar sendo Debaixo da semana Tem o Rogério Que luta Que é guerreiro E você merece muito, muito, muito sucesso Obrigado Você é uma pessoa muito bacana Que eu gosto muito Tem no coração, de verdade Que Deus te abençoe sempre Obrigada, tá? Estamos juntos aí Sempre, sempre Bom, e fica aqui Porque a gente vai encerrar esse bloco Mas antes tem ligação Eu quero falar Que a pessoa não fica esperando, né? Vamos ver quem tá falando Alô 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 Oi, quem fala? É a Kiss Kiss? Oi Eu tô falando de Ray É o que que foi, meu amor? Eu tô falando de Ray Tá querendo falar Como muito ele Ah, olha só Eles não tão no ar ainda Daqui a pouquinho eles tão no ar Liga daqui a pouquinho Pra falar com eles Pode ser? Ligo, pode ser Tá bom então Espero você daqui a pouquinho, tá? Valeu, tchau Bom, então Rafa, obrigado Gente, não sai daí A gente vai dar um intervalo rapidinho Porque Tá gostoso Aumenta o som aí Pra gente dançar um pouquinho Porque eu gosto dessa música Vai, Rafa Quero ver, Rafa Eu não sei dançar Solta, Rafa Solta Tô querendo te pegar de novo É o fanqueiro É o fanqueiro Quente de água já Para que daqui a pouco Não seja a gente Nessa situação Duda Fashion Duda Fashion Duda Fashion Se você está cansada do seu visual Duda Fashion tem a solução Tratamentos de beleza em geral Com qualidade e atendimento especial Duda Fashion é sensacional Pessoal, hoje eu estou aqui para conversar sobre o assunto que não é brincadeira A pedofilia Muitos casos de pedofilia acontecem dentro de casa Com parentes ou pessoas próximas da família Por isso, fique atento a qualquer mudança brusca de comportamento da criança Ela pode estar querendo dizer que algo não vai bem Vamos acabar com esse terror Para que nossas crianças possam contrata a ser apenas crianças Se você souber ou suspeitar de algum caso de pedofilia Denuncie pelo Disque 100 Respeitar a vida é respeitar o direito da criança de ser feliz Pedofilia não é brincadeira Eu sou o ator Pedro Malta Eu estou junto ao NIT nessa campanha contra a pedofilia Minha E aí A galera de São Gonçalo que tá ligada com a gente aqui no nosso programa Bom, vocês gostam de fofoca, gente? Gostam de falar da vida dos outros? Eu também gosto, assim, de ficar olhando essas coisas, sabe? Do que tá rolando e tal E essa semana eu vi na internet que a Tami Gretchen, olha isso, gente A Tami Gretchen vai lançar essa semana o livro dela, Nadando Contra a Corrente Na Bienal do Livro, aqui no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro, na segunda-feira Na biografia, que narra sua transição, né, transexual O ator fala sobre a cirurgia para retirar as mamas E ainda conta, né, com a sua mãe, a eterna rainha do bumbum Que lidou, que disse, né, que ajudou ela contra a orientação sexual Tá vendo? Agora a Tami já quer, tirou as mamas, né, então Babado E aí, você acha que é legal? Se quiser dar sua opinião sobre o assunto, você pode ligar pra cá e falar Você acha que é legal? Não sei, né, cada um tem isso, cada um tô eu aqui pra julgar ninguém Mas é uma... é uma... é querer uma coisa muito, né, porque vai mudar o seu corpo e tal Sei lá, continuando aqui na Tami A Tami, ela, nesta segunda-feira, se afiliou a um partido Ao Partido Progressista, o PP, em São Paulo Ela tá feliz, né, com o enganchamento da política E o filho da Gretchen publicou essa novidade na rede social, lá no Instagram E ao lado dos deputados Antônio Linn e Guilherme Mozi Mozi, 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 Mozi É isso, a Gretchen tá vindo aí como vereadora ano que vem Será que ela vai ganhar, gente? Tá todo mundo querendo entrar na política, né? Acho que eu vou me inscrever também na política Você vai votar em mim se eu entrar na política? Será? Será? Bom, e agora esse bafão Segura a foto aí, porque eu quero falar isso Na terça-feira rolou o prêmio Multishow, né? Tavam todos os famosos lá e tal E no dia seguinte, meu amor, teve uma baixaria no Twitter Mostra, mostra a foto que eu vou falar Olha, o José de Abreu e a Anitta trocaram algumas alfinetadas Na tarde de quarta-feira, dia 2, no Twitter O ator, que está no ar em Regra do Jogo, da Globo Comentou na rede social sobre os destaques da 22ª edição do Prêmio Multishow O que aconteceu na terça-feira no HSBC Arena Agora na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Citando o nome da funkeira E do sertanejo Luan Santana, ele escreveu O fim da música Após os comentários Após criticar, né? Falando que a música nova está ruim, né? A Anitta e o Luan Santana Deu um bafafum A Anitta, pode voltar A Anitta falou com ele, ele falou com a Anitta Olha, uma confusão no Twitter, gente Foi lá em cima E ele continuou falando dela Eu não falava que era pra ela Mas todo mundo sabia que era pra ela, entendeu? Aí ela falava também Ó, uma baixaria Babado E agora vamos fazer o seguinte Vamos trocar essa música de fundo A gente falou da Anitta Pode tirar essa música Vamos botar outra música Porque agora eu vou falar da minha diva Ivete Sangalo, gente Como ela estava linda naquele prêmio É ou não é? Mostra a foto dela aí Bota Olha como ela estava linda, gente Linda Que roupa linda, Ivete, cara Amo demais E o mais legal disso tudo é que assim Ela sabe que eu amo, sabe? A gente se fala E assim É muito bacana Torço muito por ela E estou muito feliz por ela ter ganho mais um ano Como a melhor cantora do Rio de Janeiro Do Brasil, na verdade, do Multishow E é uma energia estar com essa mulher Pra quem não teve oportunidade ainda Você não tem noção o que é abraçar a Ivete Sangalo O que é sentir o cheiro Sabe? É muito bacana E eu espero, se Deus quiser Estar breve com ela Numa entrevista gostosa aqui Tá bom? É isso Bom, e daqui a pouquinho No próximo bloco Eu vou conversar com o grupo The Way Que já está aqui nos bastidores Mas antes disso Ainda hoje Vocês vão ver uma entrevista Bafônica Com a Valesca Popozuda Você não tem noção Ainda hoje Não sai daí Eu volto já já Pra ter uma trintonia É tempo de alegria Continua Eu sou de você Alegria Alegria Por enquanto é só uma campanha de alerta Adote o consumo consciente de água já Para que daqui a pouco Não seja gente nessa situação Tudo é paixão Se você está cansada do seu visual Tudo é paixão tem a solução Tratamentos de beleza em geral Com qualidade e atendimento especial Tudo é paixão É sensacional Tudo é paixão Tudo é paixão É sensacional Tudo é paixão Tudo é paixão É sensacional Pessoal, hoje eu estou aqui para conversar sobre o assunto que não é brincadeira A pedofilia Muitos casos de pedofilia acontecem dentro de casa Com parentes ou pessoas próximas da família Por isso, fique atento a qualquer mudança brusca de comportamento da criança Ela pode estar querendo dizer que algo não vai bem Vamos acabar com esse terror Para que nossas crianças possam contar a ser apenas crianças Se você souber ou suspeitar de algum caso de pedofilia Denuncie pelo diz que sem Respeitar a vida É respeitar o direito da criança de ser feliz Pedofilia não é brincadeira Eu sou o ator Pedro Malta Eu estou junto ao NIT Nessa campanha contra a pedofilia Por enquanto é só uma campanha de alerta Adote o consumo consciente de água já Para que daqui a pouco não seja gente nessa situação Bom, estamos de volta aqui pela TV Cidade de Petrópolis Ao vivo, né E você que está em casa, você pode ligar para a gente Conversar comigo Então você também pode mandar mensagem Pelo WhatsApp Que eu vou ler daqui a pouquinho Está chegando um monte de mensagem ali no celular Não fala de tocar Graças a Deus A gente está com uma audiência muito legal Hoje a estreia, né O programa está começando E toda quinta-feira você vai ter esse encontro comigo aqui Às duas da tarde Semana que vem Tem muita coisa legal, hein, gente Eu acho que vocês vão gostar Tenho certeza E agora eu vou receber esse grupo De três meninos Que, olha Eu conheci um, né Fiz o contato primeiro com um A gente se conheceu Comecei a falar pelo inbox e tal Aí eu comecei a ver a história deles Assisti alguns vídeos E é muito legal Porque você sempre tem encontros de fãs As fãs são loucas Vai num parque Corre com uma câmera É muito bacana E eu tenho certeza Que vocês em casa vão adorar esse grupo São três meninos lindos Simpáticos E vão entrar cantando agora A música É a música Que eu esqueci Peraí, gente Ao vivo Eu não botei aqui Mostra aqui Mostra aqui Mostra aqui Mostra aqui Mostra Eu não botei o nome da música A pessoa é retardada Entendeu? Fica tranquilo A gente está em casa de boa Então vem aí com vocês The Way Solta DJ Pode soltar Quero ver Eu tava aqui lembrando Seu sorriso me encantando Mas que garota linda Assim se me alucina Que pose sensual Seu jeito encantador Quando ela apareceu Todo playboy se apaixonou Mas a beleza dela Também é interior Seu jeito amigo e fofo Essa menina é moda Toda é perfeitinha Só vai ser mais ainda Quando ela for mim Ouvindo essa canção Escutei meu coração Então princesa Escutei esse refrão Te olhei Me encantei Você é a mina Que eu sempre sonhei Te chamar Pra conversar E te dizer Que esse amor Vê Um pra ficar Você me faz um brinco Nem sei como explicar Mas quando eu tô contigo Vejo a hora em passar E que vontade louca De beijar a sua boca Agora eu percebi O que é realmente amar De tudo que vivi De tudo que passei Eu posso confirmar Que por você Me apaixonei Me apaixonei Te olhei Te olhei Me encantei Você é a mina Que eu sempre sonhei Te chamar Pra conversar E te dizer Que esse amor Veio pra ficar Mas não importa Mas não importa O que vão pensar Eu quero é arriscar Com você Eu vou me escolher Eu vou deixar Flumir Pois eu fui feito Pra você Te olhei Te olhei Me encantei Você é a mina Que eu sempre sonhei Sonhei em chamar Eu amo o vinho Pra ficar Olha gente Deu o ei Que gracinha Tudo bem Estão pequenininhos A versão de salto Tudo bem Alejandro Samuel Rodrigo A pessoa fica de costas Com a câmera Uma coisa maravilhosa Tudo errado Olha Eu só sei de uma coisa Vocês estão cantando E essas meninas Não param de mandar mensagem Olha isso aqui Aquela é isso aqui Olha o meu whatsapp Tá bombando E daqui a pouco tem mais Pera aí Que eu vou começar logo A mandar Acho que as pessoas Me matem depois Ah Ele não falou Thaís Correia Matheus Vieira Camila Oliveira Marcela O Ar O Ernec O Ernec Aqui ó O Ernec O Ernec Fala o microfone O Ernec Eu acho que não tá funcionando Tá funcionando sim O som Porque não tem retorno pra gente A gente pensa que não tá funcionando Mas tá saindo pra eles Manda beijo pra eles por favor Nosso nome Por favor A gente precisa de você Mande beijo Estão desesperados Fala pra ele Manda beijo pra Thaís Um beijo pra Thaís Camila Camila Marcela Matheus Vieira Obrigado aí Camila Camila Um beijo Jesus 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 Tá com a gente Muito obrigado Vocês podem falar Você escolhe quem fala A gente vai conversar os três Diga uma coisa Os quatro na verdade Como vocês se conheceram Pra formar o grupo Como que começou essa história Quem fala Então primeiramente Uma boa tarde Muito obrigado É um prazer Muito obrigado pelo convite Eu que agradeço A produção está de parabéns Muito obrigado por tudo Valeu Obrigado Então nós nos conhecemos Através da internet Eu na verdade Tinha esse sonho Esse projeto Até que eu nos conheci Na internet Só que no início Nós éramos quatro Ah eram quatro Éramos quatro Bem no início mesmo Aí nós resolvemos Ficaram as três mesmo Que estava dando mais certo E daí a gente começou A seguir através do nosso sonho Nossa força E determinação Estamos aqui Agora Bom manda né A galera está amando vocês aqui Uma outra coisa Que eu queria saber É assim Vocês moram perto Como que é Quem mora onde Todo mundo perto Eu e o Samuel Eu moro praticamente do lado Nós somos praticamente vizinhos Ah tá Eu moro meio longe Entendeu Mas sou o que mora mal E vai dormir na cadeia E vai ensaiar Vai falar Isso A gente dorme junto Ia pro estúdio junto Ninguém manda morar não Mentira Eu amo Irajá 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 Irajáense Irajá Ai meu Deus Diga uma coisa Assim Qual o estilo de vocês Como que a gente pode definir o grupo Assim Bom Somos um pop E primeiramente Agradecer pelo convite Obrigado Que eu amei Tá aqui Que bom Estão gostando Estão na estreia né gente Tem tropas é legal né Que bom Gostoso né Friozinho E fala Como que foi Bom Primeiro a gente Realmente queria ter uma boa ideia Que seja de um estilo romântico Que é o pop Ai pô O pop seria perfeito pra isso É isso que a gente já se pode Trazer essa pegada diferente né Porque eu acho que A gente não pode ser comparado sempre com outra banda Cada um tem seu estilo diferente Tem uma pegada diferente É Eu ia falar Porque ele me comentou alguma coisa Que tem umas comparações Não é Tem Como que é isso Acaba sendo Porque tipo Tem uma banda em São Paulo Que nós gostamos muito Admiramos muito Óbvio Mas são três meninos também Que canta pop E a galera sempre tem né Compara Às vezes se compara muito né Sério Mas é pelo fato mesmo De ser três meninos Mas não tá compara com um lado bom Até porque muitos fãs deles assim Gostam muito da gente Gostam da gente Então até as Flyers mesmo Um beijo pra vocês também De olho Se todo mundo estiver assistindo a gente Legal Elas são muito legais Não dá tempo gente De ler O WhatsApp já travou É do programa da Samara Todo mundo pergunta Gente Se o telefone tá na tela Pode ligar Não é mentira O programa da Samara é Posso enviar perguntas Pode mandar perguntas A pessoa não fala o nome Aí tem que revisar o nome Porque senão a gente não consegue saber Não consegue fazer as perguntas E assim Como que é Assim Eu vi um vídeo Que o Alejandro mandou pra mim Que é muito engraçado gente Assim Porque as fãs elas vão Eles marcam e elas vão Mas não é assim Não é uma fã não E precisam sair correndo É uma coisa muito maneira E como que acontece De mês em mês Como que isso acontece É acontece assim Que quando a gente teve Esse projeto De fazer a banda Nós não queríamos fazer Uma banda que Não tivesse assim Uma distância dos fãs Sabe Porque a gente queria Desde o começo Ter essa parceria Com os fãs Sim Eles puder Dar conselho pra gente Se meter mesmo Sabe Fazer De sua família Sim Até porque Tipo Quem cresce Qualquer artista É o fã né Sim Sem eles a gente Não tem nada Eles se compram O CD Eles que vão no show Eles fazem tudo Fazem pôster Aí nós começamos a pensar Que a gente precisava disso Sabe Tá mais com eles Aí eles fizeram o primeiro encontro E nós fomos Aí eles gritaram Arranharam a gente Mas peraí Mas foi combinado Ou chegar a surpresa Não Elas fizeram um delas Era um encontro delas Para elas conhecerem mais fãs nossos Para serem amigas Porque todas são amigas Assim Para conhecer uma Sei lá De Campo Grande Outra de Madureira E juntando Como elas falam A família de Winners É São perfeitas Aí nós fomos Nós adoraram Aí depois nós fomos nos outros Agora de dois em dois meses Elas tentam fazer E sempre quando dá Nós fomos Que bacana Aqui tem gente do São João de Miriti Que também está mandando beijos para vocês Beijo para vocês Beijo São João de Miriti Beijo São João de Miriti Beijo São João de Miriti Tem gente de Buenos Aires vendo Sério? Hi, my name is... Ah, fica maluco Hi, my name is... He is from... Espanhol Espanhol Burra pra caramba Eu quero fazer a fila e não consigo, não dá Digo uma coisa, vamos lá Tem show, tem data já marcada pra alguma coisa Vocês estão montando alguma coisa, como que funciona? O projeto tá sendo mais as músicas pra gente acabar o EP Aí nós vamos agora, o próximo passo, fazer o clipe Pra já ir fazendo assim, aos poucos, pra sair uma coisa mais nossa cara E as músicas, vocês se inscrevem ou vocês pegam de alguém? Como que é? Então, a Tioli, no caso, que a gente acabou de cantar, foi eu que compus Você que escreveu? Foi, essa fui eu Ai, sério? Calou, né? Tá um calor aqui Nós compõemos, a gente compõe também as músicas, mas Assim, se alguém quiser também, sei lá, tiver uma música legal, interessante A gente aceita também, entendeu? Pode mandar aqui Tem música que era do nosso antigo produtor É, menino, eu queria falar sobre isso Porque eu li uma nota que vocês colocaram, falando que trocou de produtor Que deu bafão, é? É, deu um pouco na época Ai, gente, bafão, sério? Porque, é, porque, tipo assim, nós estávamos com uma produtora Você nem se pode falar o nome aqui Fala A gente estava com a Lizer, do Damag, do Marcos Damag É um grande produtor Sim, ótimo compositor também Ótimo compositor Aí ele deu de presente músicas pra gente, gravamos e tudo Mas o pensamento estava um pouco diferente, sabe? Da produtora com a gente De fazer algumas coisas que a gente não estava muito querendo Aí nós nos desvinculamos dele Mas depois voltamos com ele Mas acabou que, infelizmente, aconteceu uma tragédia É, mas aí é coisa que acontece Vamos lá Mas está tudo bem Está tudo bem Está tudo bem, está tudo bom Vamos começar Vamos começar A Giovana quer saber o seguinte Qual, cada um de vocês falarem Qual o maior sonho da banda, assim, individualmente, né? Como pode falar O seu sonho na banda O seu sonho da banda Qual o maior sonho? Olha, o meu sonho, na verdade, sempre foi viver da arte, sabe? Além de estar com a banda Ter esse projeto perfeito Que, sério, está mudando a minha vida Eu também sempre trabalhei com artes cênicas Então eu acho que sou eu mesmo com o público, sabe? Eu não consigo me ver fazendo outra coisa Então eu acho que é assim a gente conseguir, sabe? Sempre alimentar esse nosso sonho Com a ajuda da Giovana A ajuda de vocês Que sem vocês nós realmente não somos nada E eu acho que é a gente tornar realmente o nosso sonho Ver a realidade Que é a gente conseguir colocar essa banda cada vez mais pra frente aí Arrasou, que bom E você, qual o seu sonho? Eu acho que o meu sonho é conseguir mostrar com a minha voz Com o meu trabalho O que eu quero expressar, sabe? E a Giovana, eu acho que eu estou conseguindo isso Que ótimo, você? Bom, o meu sonho, na verdade É mostrar para as pessoas que eu consigo alguma coisa Porque muitas pessoas falam Ah, você não vai conseguir, você cantou nada do tipo E as pessoas acabam que estão se revertendo com a banda Que está crescendo bastante a banda Daí... Daí... E eu tenho o sonho também de conhecer o mundo E conquistar o mundo inteiro com a nossa música Com o nosso trabalho E não é difícil, né? Porque hoje em dia a internet está aí para isso Bom, gente A gente infelizmente tem um tempo curto Porque o programa é de uma hora A gente tem mais coisa para mostrar para vocês E daqui a pouquinho vocês vão assistir uma matéria com a Valência Capopozuda Que a mulher falou tudo Muito bacana E é legal Eu queria agradecer de coração a vocês Muito obrigado Claro, o cenário está lindo Está tudo perfeito Parabéns mesmo Para toda a produção Muito obrigado mesmo E olha, gente Assim, eu vou passar Assim, tem muitas mensagens aqui Eu vou pedir para eles ficarem com o telefone daqui a pouquinho E responder para vocês Porque a gente infelizmente não tem como ficar mais tempo Mas não sai daí Que o nosso programa volta rapidinho Mas antes disso eles cantam mais uma Pode ser? Isso Vamos encerrar Pode ser Eu pensei Eu pensei Então, gente Mais um pouquinho de doei para vocês, ok? Vamos lá Meninos, obrigado, hein? Obrigado Vamos lá, então E eu pensei Em ter você aqui Comigo para nos divertir Olhar o sol nascer Fazer louco ser Seu jeito me faz sorrível Nunca vou esquecer A intimidade que nos faz envolver Não quero perder você Não quero perder você Pra dizer que Vamos voar Mostrar O mundo que dá Que juntos pra sempre Vamos ficar Não adianta tentar Nos separar Que o que é pra ser Que o que é pra ser Ninguém pode mudar O que é pra ser Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja gente nessa situação. Duda Fashion tem a solução, tratamentos de beleza em geral, com qualidade e atendimento especial. Duda Fashion é sensacional, Duda Fashion é sensacional, Duda Fashion é sensacional. Duda Fashion é sensacional, Duda Fashion é sensacional. Duda Fashion é sensacional, Duda Fashion é sensacional, Duda Fashion é sensacional. Muito bacana Olha, agora eu vou chamar direto pra vocês Uma matéria que eu amei Amei, eu já vi a matéria pronta Que é sobre a cultura, né? A partir de hoje, quem vai estar comigo aqui Me ajudando nesse programa, nessa parte cultural É o André, maravilhoso Um grande ator Vocês vão conhecer agora o que ele vai mostrar pra gente Sobre a peça, o Corcuno de Notre Dame Lá no Teatro Vanucci Roda Eu sempre fui renegada Como um dia foste tu Oi galera, meu nome é André Lemos Eu sou o novo repórter do programa da Samara E eu vim aqui até o Teatro Vanucci Pra mostrar pra vocês os bastidores de uma peça incrível Chamada o Corcunda de Notre Dame Esse é o Corcunda Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, vem cá Você vai estar contando essa história pra gente hoje? É, a história do Corcunda de Notre Dame Todos sábados, domingos e feriados aqui no Teatro Vanucci Me fala um pouquinho O que acontece com você nessa peça? A peça conta um pouquinho da minha história Como é que eu fui adotado Quem me adotou Por onde eu passei A história de uma cigana também Das minhas gárgulas e muitas confusões Legal Vamos esquecer agora o Corcunda E vou falar com o ator Nando Moretson Tudo bem? Tudo bem, meu amigo Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente É, na verdade eu comecei com a capoeira, né? Eu sou artista formado em artes cênicas E circenses Sou formado pela Escola Nacional de Circo E a gente tá aí, né? A gente canta, a gente atua E no teatro a gente tem esse leque de opções Que a gente pode variar um pouquinho O interessante é que ele faz um outro personagem fixo nessa peça Só que hoje ele está substituindo o ator Que é também diretor da peça Que não está aqui hoje, não é isso? Então como é pra você fazer essa substituição tão importante? Que o Corcunda de Notre Dame é o quê? É o protagonista da peça, né? Exatamente O Pedro Valério que faz o Corcunda de Notre Dame Inclusive um ótimo ator É uma tremenda responsabilidade ficar, né? Que é o nome da peça O Corcunda de Notre Dame Então a gente tem que tentar fazer o melhor possível Pra gente estar, né? Encantando o público E mostrando um pouquinho da história dele aí E com certeza vão encantar Agora eu quero saber o seguinte Nando A gente pode invadir o mundo do Corcunda Pra mostrar pra galera que tá em casa? Mas é claro Vamos comigo que eu vou te mostrar tudo Vamos lá Vamos juntos então Então, gente Eu já tô aqui no palco do Teatro Vanucci E agora eu vou invadir o camarim E conversar com a galera do elenco Vamos lá? Olha, Cigana Esmeralda Cigana Esmeralda, vem cá Como é que tá pra você fazer essa peça? Olha, tá sendo uma experiência muito bacana Eu fui pega de surpresa, né? Tô fazendo uma substituição E foi um grande presente, né? Que eu recebi Esses dois aqui, ó Que são as gárgulas, né? Aqueles bichos Aqueles animais de pedra que tem no filme São eles dois Lorena Ramos e João Teles A comédia da peça é com vocês, né? Dizem que é, né? Pô, eu acho legal É uma dupla engraçadíssima Tem o tempo que a gente tem que fazer Inclusive É muito importante, né? Que a gente às vezes Se não der o tempo da velocidade Da comédia Não tem a mesma graça E eu acho que Fazemos uma dupla legal Então, a gente vai conferir isso daqui a pouquinho Vou deixar o pessoal acabar de se arrumar daqui a pouquinho A gente volta com cenas da peça Pra vocês conferirem, tá bom? É, Samara E olha que legal Leve o teatro com você Sabe o que é isso? É um stand Onde você pode comprar vários produtos da peça Pra você levar pra casa É imperdível São coisas lindas Que você pode levar Pra agradar as suas crianças Muito legal Vem pra cá, vem pra cá Quero fazer uma pergunta pra você, Claudio Qual o seu personagem mesmo na peça? É o Frollo O Frollo Ele que pega o corcundo O coazindo, né? Desde pequenininho E que cria ele Eu lembro do filme Então você é o maldoso da história Sou mal Sou mal Sou bem mal Bem mal Olha a voz desse cara Deixa eu te fazer uma pergunta O que você tá fazendo Passeando aqui no shopping? Ah, eu tô dando um alô pras crianças A gente coloca Dá uma filipeta Avisa Porque nesse teatro Tem várias Nesse shopping São quatro teatros, né? É verdade Tem várias peças E a gente, cada um Divulga a sua peça A gente tá dando o horário Então é a luta do ator Hoje em dia no Brasil, né? Além de fazer a peça A galera vem pro shopping Filipetar Fazer a divulgação da peça Pra convidar o público A assistir, é isso? Mas é, não A gente tem A própria imprensa Alguns jornais Não publicam todas as peças Isso é uma grande pena, né? A gente não ter os jornais Do segundo caderno Ter todas as peças Em cartaz na cidade É uma pena Só sai um dia Por semana Então, quer dizer Então nós Temos que divulgar, né? Estamos em um festival De todos Diversão dos camponeses É, gente, a peça acabou É um espetáculo Todo mundo saiu feliz Mas é lógico Que eu não poderia Perder a oportunidade De entrevistar Vinícius Teixeira Que acabou de fazer Uma grande participação, né? Na verdade Ganhou o seu primeiro personagem Na Nozela Babilônia Como é que foi fazer O Robson babadeiro Naquele salão? Cara, foi muito legal Era um personagem, assim Carismão do público, né? Bem diferente Aqui, teatro infantil Lá, novela Um personagem gay Mas era bem divertido Foram cenas Era o núcleo de morto Então eram cenas bem engraçadas Foi bem legal Então eu acertei Quando eu disse Que foi um presente pra você Foi um presentaço Pô, primeiro papel na TV Foi muito legal E aqui você faz o papel do? Eu faço o Clopan Que é um cigano Amigo da Esmeralda Que conta Que narra a história da peça Então, a gente já mostrou Algumas cenas da peça Agora eu vou deixar vocês Com gostinho de quero mais Tá? Porque Vinícius Teixeira Acabou agora a Babilônia Mas vocês vão ter a oportunidade De conferir mais algumas cenas da peça Tá bom? Beijo, galera Vem assistir o Corcunda Bom, galera Eu fico por aqui Mas semana que vem eu volto Aqui no programa da Samara Com mais novidades culturais pra vocês Até lá André, André Lemos arrasou na matéria Amei Semana que vem tem mais cultura com o André Mais coisa pra vocês Tá arrasando a entrevista Obrigada de coração Esse parceiro maravilhoso Chegou agora pra somar E olha, agora vocês vão ver Na sequência Uma entrevista bafônica Com o Valesca Vopozuda Roda E olha, agora vocês vão ver Eu adoro Tá, meu amor? Eu sou dessas Sou dessas que falo Que penso bem na tua cara Sou dessas que nunca levou Dica fora o pecado Olha, gente Pra mim é uma honra É um orgulho D'adorar essa mulher Ela é diva Ela é poderosa Essa mulher é maravilhosa Valesca, tudo bem? Tudo bem, amor Uma coisa Você tem emplacor Em pouquíssimo tempo Músicas que a galera canta assim Dê um hit de sucesso Beijo no Ombro Tiva E agora Sou dessas Conta pra gente Que segredo é esse? Que carinho é esse Dos fãs que você é? Ah, eu acho que Segredo, gente Segredo não existe, né? Olha, gente Vocês vão ficar Essas entrevistas Vocês vão ver Completas na próxima semana Porque o nosso tempo estourou Porque o meu ao vivo É assim, né? Mas olha Já percebeu Que a Valesca Vai falar muita coisa Então na semana que vem A gente vai começar Já com essa matéria, tá? Quero agradecer de coração A você pela audiência Obrigado Pelo carinho de sempre As ligações Obrigado mesmo Por sempre acreditar no meu trabalho Obrigado a Beth de Oliveira Ela não pôde vir Hoje ela estaria nesse programa Mas ela avisou pra gente Que teve um problema Ela não pôde vir Mas ela vai estar aqui Semana que vem Pra falar com a gente Tá bom? E olha E obrigado a toda a minha equipe A galera que tá me ajudando Pra caramba O Wagner Freitas O Rodrigo Claus Que fez a arte Da nossa nova logo O Orlando Fernandes O Walker Brito de São Paulo Que tá fazendo também O roteiro junto comigo Obrigada mesmo Obrigado ao Jadir Que tá nos auxiliando Tiago aqui no câmera Olha, obrigado a toda a equipe E assim, eu quero Eu fico um pouco emocionado De falar Pelo seguinte Porque ontem Eu recebi Às 5 horas da tarde Uma notícia Que me abalou muito Eu tava fazendo Terminando O cenário do programa E eu recebi Uma notícia Que me estruturou bastante Porque eu perdi Um amigo Que me ajudou Desde sempre O Márcio Mocinec Que era cenógrafo Ator O cara que Ele de verdade O que você precisa O que eu precisava Ele sempre tava me apoiando O primeiro programa Que eu tive Que foi o Nuclose Lá Há 3 ou 4 anos atrás Ele tava junto comigo Montando um cenário E tal E sempre Todas as coisas que eu fiz Em boate de LGBT E eventos Que eu precisava de um cenário Ele sempre tava junto comigo E ontem eu recebi A notícia Que ele veio a óbito E eu queria desejar Pra ele Eu tenho certeza Que é onde Ele vai fazer Muita coisa boa no céu Vai enfeitar aquele céu Tudo lá Com Com várias Com várias Ai eu tô tão nervosa A gente fala sobre isso Porque é um amigo de verdade Mas assim Eu não queria terminar O programa chorando Porque eu acho Que ele não gostaria disso Eu só tô fazendo Esse programa agora aqui Porque ele gostava Porque ele gostava Do programa Gostava E acreditava Na Samara Eu queria estar lá Porque ele vai ser enterrado agora Às 4 da tarde Mas assim Obrigada mesmo Por tudo Marcio Tá Gente Beijo Tchau Beijo Obrigada Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri